Como a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Arce completou no final de 2017 20 anos de atuação e a gente tem muito a comemorar, comemorar essa parceria entre a ANEL e a Arce. A Arce representa o braço da ANEL no estado do Ceará no que diz respeito aos serviços de eletricidade. Nós incentivamos e estimulamos, somos entusiastas da atividade de centralização pelo fato de ter a convicção de que uma agência com um corpo técnico próximo do consumidor de energia consegue ser muito mais efetiva, ter muito mais sensibilidade com os problemas locais do que a agência federal atuando em Brasília. Então é desejável estender toda essa parceria de centralização pelo Brasil, mas hoje nós temos apenas oito conveniadas porque nós exigimos a autonomia das nossas conveniadas em relação ao governo do estado. E a Arce exerce com grande excelência essa atribuição designada pela ANEL no que diz respeito à matéria de energia elétrica.